Tá querendo viajar e economizar? Ainda assustado com a quebradeira dos que prometiam viagens baratas e não entregavam? Você tem opção! A B2Fly Viagens é a agência que você precisa. Atendimento personalizado, cotação, check-in e atendimento ao viajante durante toda a sua experiência. Entre em contato conosco pelo Instagram, arroba b2fly.viagens ou pelo nosso WhatsApp 719-99-34-3799. Você quer experiência jornalística? Você quer contar com quem está sempre atento e nunca cai em pegadinhas? Bisoto Agnes e eu estávamos em um debate sobre a religião do Bolsonaro. Saíram tantas imagens do mito orando. Meu Deus do céu! Você quer contar com análise esportiva séria e equilibrada? Bola do Romulo, pintou o gol do Inter, vai pro chute, Alan Patrick! Pênalti! Pênalti! Pênalti, caralho! Vamos! Vamos! Mas tirando tudo isso, você quer entender o que acontece na política brasileira e saber antes de todo mundo o que vai acontecer? Eu fiz uma aposta com o Bisoto de R$200. Ah, é? Perdeu R$200 pro Bisoto? Com o Bisoto. Porque o Bisoto disse o que, na época, me pareceu completamente alucinado, lunático, que ia rolar um negócio, ia prender milhares... Ah, eu lembro disso. É, eu disse, Bisoto, pelo amor de Deus, não vai. Se prender, vai prender algum. Não, vai ter mais de mil presos, não sei o quê, sobre a parada do 8 de janeiro, antes de acontecer bem, antes de acontecer bem. Caramba! O Bisoto é um grande analista político, cara. Vou parafrase a Bisoto aqui, numa das melhores respostas que você pode dar isso. Sim, Israel está sendo bastante desproporcional. É fato, ele acertou nessa. Porque se Israel fosse proporcional, ele estava estuprando mulheres palestinas agora. Matando bebês palestinos a sangue frio, jogando no forno, degolando eles agora. E não é isso que está fazendo. Então não é proporcional. É um fato. Sensacional. Muito bom. Então é isso. Aqui não tem fake neri. Quem você acha que este canal é? Rodrigo Constantino? Kim Paim? Alan dos Santos? Você está na live do Bisoto. Análise séria, bastidores, informação, previsões, mas também muito bom humor e diversão. Aproveite! Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now it's time! Boa noite, boa noite, boa noite. São 21 horas, 9 minutos do dia 27 de março de 2024. Estamos no finalzinho da quaresma. Faltam dois dias para a sexta-feira santa, apenas quatro dias para a Páscoa. Sejam todos muito bem-vindos à penúltima live do Bisoto antes da Páscoa. A última vai ser amanhã às 21 horas. E aí, sexta-feira santa, esse canal simplesmente para com tudo. Então, hoje é o penúltimo dia antes da Páscoa. Sempre lembrando, chegou por aqui, já deixa o like. Curtiu, compartilha. Compartilhou, mande pix e superchat. Vamos bater as metas todas do mês. E eu sou muito grato a vocês. Eu sei que está no finalzinho do mês, está todo mundo com orçamento apertado. Mas a hora de vocês mandarem presente de Páscoa é agora. Para mim, para o Dudu, para a Jéssica. Caprichem-se. Aliás, se quiserem que eu receba o presente imediatamente, mandem pix. O pix está passando na tela. É o pixbizoto, arroba gmail.com. Também está no comentário fixado no chat. E na descrição da live. Beleza, galera? Deixa eu falar aqui com a galera do chat. O assunto hoje é a pesquisa Poder Data, que veio à luz hoje. E que mostra um Lula cada vez mais parecido com José Sarney. Esse vai ser o tema da nossa live aqui hoje. Um Lula transgênero. Um Lula sofrendo de disforia presidencial. Apostou no Lula 1 e 2, em que ele saiu com mais de 80% da aprovação. E acertou no governo Sarney, que saiu com aprovação na lama. Padrão Michel Temer, em 2018. Deixa eu ver quem que já chegou por aqui. Vamos dar uma olhadinha no chat. Tunombre foi o primeiro a chegar. Tunombre que está dando goleada no sofá limpo nas últimas lives. Sempre é o primeiro a chegar por aqui. Eduardo SM, Gabriel, Emily Viotti, Ivan Langer Peixoto, membro do canal. Façam como o Ivan, tornem-se membros do canal. Isso também ajuda muito a gente. São apenas R$ 29,90 por mês. E fica no teu cartão, você não vai nem notar. Vai parecer que você está tomando um cafezinho a mais por dia. É troco de pinga. É troco de pinga. E eu estou contando com vocês para o trabalho poder seguir em frente. Me ajuda, ajuda o Orlando, ajuda o Lauro. Eu ajudo o canal como um todo a poder continuar, beleza? Deixa eu ver quem mais por aqui. O sofá limpo agora sim. O sofá limpo está por aqui. O Manuel Roberto Rezende, grande flamenguista. Roberto, teremos jogos do Flamengo aqui esse ano. Se pauta, convido você comentar um aqui com a gente. Wesley Henrique, Paulo Nadson, o mágico de Osasco. Eu adoro esses nicks. Fabiano Henrique, não prim. Não estava com a live desligada. Estava terminando de ajustar aqui algumas imagens. Tem bastante coisa para a gente comentar juntos aqui. Sérgio Bittencourt, presente. Canal do Jojão.exe. Jefferson Lima. O Mendes. O Poti, dizendo que os haters não atrasam. O M. Vicente Guerra está aqui tirando uma ainda com a eliminação vergonhosa do Esporte Clube Internacional para o Juventude. Ser colorado é um exercício de abnegação, paciência e fé. Muita fé. Se você acredita que o Internacional em algum momento vai voltar a ser um time vencedor, fica muito mais fácil acreditar que Cristo ressuscitou, que ele morreu na cruz por nós, que ele voltará para nos libertar. Tudo se torna mais fácil. Absolutamente tudo se torna mais fácil quando você torce para o Internacional, porque o impossível realmente parece possível. Flávio Cereujo por aqui, Poti, Paulo Nadsson, Miki. Paulo Nadsson diz que a juventude e bisotista está on. Nós não temos nem a ala dos velhos ainda, Paulo Nadsson. Imagina a juventude. João Ricardo Maniquini. Vinícius Gomes. Bras Bloomer. Quem mais? Nel Victor. Maria Rita. Não pararei de fumar, Maria Rita. Talvez se mandar um pique, sei lá, de mil, dois mil reais, eu pense em ficar durante a live sem fumar. Durante a live. Vamos deixar bem claro. Não faço promessas impossíveis. Aqui não tem fake net. Quem mais Felipe Faria? O Mendes. O Marques. O Gustavo Bertin. O Flamel. O Felipe K. E a Vera Lígia Freitas. Também acaba de chegar por aqui. O Mundo Curioso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos logo entrando no assunto da live de hoje. O assunto da live de hoje é a avaliação presidencial. A avaliação de Lula segue piorando em absolutamente todos os institutos. Não importa qual é a metodologia, não importa qual é o período de campo, não importa se a coleta é telefônica ou diretamente nas ruas. O fato é que a popularidade de Lula derrete. Derrete a olhos vistos. A aprovação cai, a avaliação de governo só piora. A comparação em relação a Jair Bolsonaro, que parecia estar parada nas pesquisas anteriores. E eu já tinha alertado para isso. Era uma sensação de que sim, é um governo ruim, mas em relação ao que vinha, ainda está passando. Agora já não mais. Agora já não mais. A situação de Lula vai se tornando delicada, cada vez mais delicada, a cada dia que passa. E é por isso o título dessa live. Para quem não sabe, disforia de gênero é uma doença clinicamente registrada, cientificamente relatada. Que é a sensação de você sentir que está preso num corpo que não corresponde ao seu gênero verdadeiro. Isso deve abarcar a coisa como 0,1% da população. E aí a militância woke faz disso um cavalo de batalha e diz que qualquer tipo de desvio de conduta homossexual já é disforia de gênero. Já tem que passar a lâmina na pessoa, já tem que operar, já tem que retalhar. Uma dessas doideiras. Mas o fato é que Lula parece estar sofrendo de disforia governamental. Ele queria ser um Lula 3, ele queria ser a continuidade do Lula 1 e 2. E aí eu sei que a maioria do público aqui é de direita, assim como eu, no máximo de centro-direita. Dito isso, não é... eu vou falar aqui um negócio que pode causar algum desconforto. Não precisa ser de direita para fazer bons governos. É possível sim fazer um bom governo de esquerda. E o exemplo maior é o Lula 2, não é o Lula 1. O Lula 1 era um governo centrista e foi um governo meia boca, o suficiente para reelegê-lo. Diante da fraqueza da oposição, diante da bunda molícia do PSTB, Lula acaba reeleito em 2006. Já o segundo governo é um governo de esquerda, inclusive nas políticas econômicas. E o saldo final é inegável. Foi um bom governo. A não ser que se queira brigar com a realidade. O Brasil termina 2010 crescendo a 7,5% ao ano. O Brasil enfrenta e vence a crise das subprimes nos Estados Unidos, que abalou o mundo inteiro. Que causou terremotos financeiros no mundo todo. O Brasil atinge o pleno emprego e consegue implantar um programa de obras. Eu sei que tinha corrupção, não precisa ninguém me contar. Eu sei que talvez tenha sido o maior esquema de superfaturamento da história do Brasil. O esquema é esse, destinado a manter o Partido dos Trabalhadores ad infinitum no poder. Mas o fato é que nós tínhamos um programa desenvolvimentista. Obras estavam sendo executadas em todo o país. A infraestrutura, pela primeira vez, desde os governos militares, passava a ter atenção. E como eu dizia, não. Não era um governo de direita, era um governo de esquerda. Aquele Lula ficou pra trás. Aquele Lula é passado. O Lula atual é uma sombra pálida. Uma caricatura do que um dia foi o primeiro presidente operário do Brasil. Verdade seja dita, o primeiro escalão não tem qualquer comparação com quem o Lula reuniu naquela época. O vice-presidente José Alencar. E essa talvez seja a única correlação. Na época, o vice-presidente José Alencar era ministro da Defesa. Hoje, Geraldo Alckmin é ministro da Indústria e Comércio. E os dois bons ministros, diga-se de passagem. Tanto Alencar na Defesa com o Lula, quanto o Alckmin hoje na Indústria e Comércio. Mas o resto é uma constelação de nulidades. Lula tinha Henrique Meirelles no Banco Central. Agora ele convive com o Banco Central, que não é seu, e com uma equipe econômica que parece muito aquém dos desafios que se apresentam. Fernando Haddad hoje comemorava, e isso virou manchete nos canais de Notícias Pagos, eu vi agora há pouco na CNN, um PIB que esse ano, eventualmente, segundo ele, vai superar 2,5%. 2,5% não dá conta do crescimento vegetativo da população. 2,5% não arranha sequer recuperar a depressão econômica provocada pela pandemia da Covid-19. 2,5% não é nada, não é nada. E já é um sintoma, claro, de uma economia que já recuperou o que tinha para recuperar da pandemia. Que não tem mais o que crescer sobre aquela queda, em cima daquela queda. Que agora a realidade vai bater a porta e a realidade parece ser a volta ao pior período do Brasil, que é o período de estagnação total que tem caracterizado toda a nova república. Houve ali um suspiro, houve um sopro de vitalidade entre 2008 e 2010. E a partir de 2011 nós retomamos a trajetória de mediocridade absoluta. Nessa coisa de mediocridade, você tem um país polarizado, você tem um país rachado ao meio, você tem um país em que metade das pessoas não votou no presidente eleito. E teria sido mesmo se Bolsonaro tivesse ganho. Não dá mais para ter aqueles 80% de aprovação que um dia Lula teve, não dá sequer para sonhar com 70%. Agora, com a boa vontade inicial, com uma melhora da economia, com um governo que não apostasse na guerra cultural, na guerra de narrativas, na polarização das redes, talvez desse para sonhar com 55%, com 60%, se consolidar mais ou menos por essa faixa, entre 65% e 60%, dependendo das oscilações naturais, é óbvio que vai ter momentos que naturalmente a economia não vai desempenhar, que o governo não terá entregas, mas dava para se consolidar nessa faixa com um governo minimamente normal. Agora, uma coisa é certa, não dá para se consolidar nessa faixa quando você tem Janja definindo política pública. Quando você tem Nísia Trindade no Ministério da Saúde, com o filho dela sendo secretário em município, esse município sendo recordista de recebimento de verba, ao mesmo tempo em que ela abanca a paladina da moral e dos bons costumes, não, não se trata de defender a moral e dos bons costumes, se trata de tentar garantir a maior fatia possível para si e para os seus. É só disso que se trata, não se trata de moralidade, se trata de preferência. Aliás, é o exato oposto da moralidade, é o exato oposto. É direcionamento calculado das verbas e é daí que ela se recusa a atender o centrão. É não querer atender eventuais adversários ideológicos, gente de quem ela discorda, mas gente que tem sido fundamental na sustentação política do governo. Com essa queda consistente, com um governo cada vez mais fraco diante da opinião pública, com crises de margem se acumulando, o custo de governabilidade no Congresso vai se tornar cada vez maior. Se o governo podia ter um grande papel na eleição do sucessor de Arthur Lira, ao final desse ano, hoje não é o caso. E lembrando, não se trata só de um governo ruim. Essa é a percepção das pessoas. Não estou fazendo aqui um julgamento de valor exclusivo meu. Estou dizendo que todas as pesquisas mostram e nós já vamos ir aos números. Com um governo ruim, em eleições municipais que, mesmo quando o governo está bem, geram algum grau de desgaste, geram problemas na base governista, porque é natural. O PT vai querer ter candidato no lugar e o MDB também vai querer ter. No Nordeste isso vai ser muito comum. O PP vai querer ter candidato e o PT vai querer. O pessoal tem um candidato. São Paulo só resolveu, vamos lembrar, com um dedaço do Lula. Com um dedaço. O diretório municipal do PT não só não queria aliança com o Boulos, queria a candidatura própria. Lula impôs aliança com o Boulos e mais. Impôs a filiação de Marta Suplicy, gerando um problema enorme. Gerando um problema enorme. É a mesma Marta que saiu do PT dizendo que tinha saído dali por conta da corrupção, por conta da vergonha que ela sentia com a roubalheira. Foi isso que Marta disse. Que ela saía do PT envergonhada. Que aquele partido de ladrões não era o partido dela. Ato contínuo, um ano após deixar o PT, Marta Suplicy votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. Marta Suplicy, um quadro histórico do petismo. Fundadora do partido junto com seu então esposo, Eduardo Suplicy. Os dois assinaram a ata, aquela do colégio Zion, em 1980. Essa senhora saiu dizendo que o PT tinha se tornado um partido de ladrões e votou no impeachment dizendo que Dilma Rousseff não tinha mais condições nenhuma e, de fato, estava certa a Marta de presidir o país. O Lula impôs essa senhora como vice de Guilherme Boulos. São Paulo, o Lula conseguiu fazer. Há inúmeros outros lugares do Brasil em que ele não conseguirá. Em que as disputas irão para a urna, irão a voto. E deixarão um ou outro machucados. Muito machucados. O petismo se machucar não é um problema. Lula manda no PT. Os aliados se machucarem, aí sim temos um problema. Lula tem um problema. Aqui em Florianópolis mesmo não é preciso ir muito longe. Aqui em Florianópolis há uma disputa em curso. O PT quer indicar o vereador Lela. O PSOL reivindica manter a cabeça de chapa. Nas duas últimas eleições foi o PSOL que encabeçou a frente esquerda aqui. E o PT bate o pé e diz que o vereador Lela será candidato. Há inúmeros outros casos. Brasil é fora inteiro. E aí não é só PT e PSOL. É PT, PSOL, MDB, PP, PSD. E por aí vai. E por aí vai. E aí nós vamos passar a leitura agora dos números aqui. Só um pouquinho. Eu já havia deixado o Ivan Langer Peixoto na tela. E nós vamos tentar entender como é que o Lula está se transformando. Pesquisa após pesquisa num novo José Sarney. Para começar, eu vou começar aqui pela avaliação do Lula. Está na tela aqui. Avaliação do trabalho de Lula. De maneira geral, como você avalia o trabalho do presidente Lula. A série histórica aqui apresentada começa em janeiro do ano passado. Primeiro mês de governo. E note-se que tem aquela coisa positiva de largada de governo. 43% avaliavam bem. 35% como ruim e péssimo. O que é bem menos do que os 50% que Jair Bolsonaro fez. Então 15% disso pelo menos migrou. E aí você vê esses 15% ali no regular. Ou então lá embaixo mesmo não sabem que eram 8% lá naquele momento. Então era o voto de confiança. Era o voto da largada. Era a galera que não queria julgar antes de ver o que aconteceria com o governo Lula. Em abril, três meses depois, completados os famosos 100 dias. Lula perde quatro pontos entre seu ótimo e bom. Vem para 39%. Note, ele começou com 43%. Aí ele vem para 39%. Em junho ele vai a 41%. E aí ele desce a ladeira. Esse 41% é praticamente o empático que ele tinha lá em janeiro na largada do governo. Já com seis meses de governo. Em setembro ele vem para 36%. Em dezembro, 32%. E aí ele logra uma discreta recuperação. Discreta porque inclusive ultrapassa um pouco a margem. Sai de 32% em dezembro do ano passado para 36% em janeiro desse ano. Uma melhora de quatro pontos percentuais. E agora, dois meses depois, essa melhora já se esvai e ele mergulha novamente. E vem para apenas 31% de ótimo e bom. Notaram a diferença das curvas? Aparece muito claro aqui na tela as curvas de aprovação e de desaprovação. Por quê? A desaprovação aqui, o ruim e péssimo. Um 35% é eleitor do Jair Bolsonaro, assim consolidado. É o eleitor oposicionista. É o eleitor que não vota no PT por nada e não mudaria. Notem como a curva é muito mais plana. Ela não sofre oscilações fortes. Ela sofre uma leve oscilação em junho do ano passado, em que o ruim e péssimo sai de 35% para 32%. É um dos melhores momentos de Lula. Ele tem 41%, quase o mesmo que ele tinha em janeiro. É o único momento. Depois, 36%, 35%, 36%, 36% de novo agora. Chegamos a março de 2024 e ele segue com 36%. E aí, a outra coisa que chama a atenção é o regular, que era 22% na passada, passou a 26% agora. Notem, o Lula perdeu 5 pontos e o regular cresceu 4%, enquanto o ruim e péssimo cresceu 2%. O grosso do que o Lula perdeu, o principal do que o Lula perde ali no ótimo e bom, não migrou, como eu já expliquei aqui em outras ocasiões. A aprovação não migra da noite para o dia em desaprovação. Primeiro, ela faz um pit-stop irregular. Essa subida do regular aqui deve acender o sinal vermelho do governo Lula, porque a persistiu o ritmo, na próxima, a boca do jacaré abre. Hoje, está com 36% a 31%. Já são 5 pontos, já está levemente aberta, mas na próxima, ela abre bem. 5 pontos de gap hoje, entre ótimo e bom e ruim e péssimo. Mas com essa subida do regular, a tendência é que na próxima, se não houver qualquer sinalização de melhora, mais uns 2, 3 desse regular migrem lá para o ruim e péssimo e aí nós estaríamos roçando em 40% de ruim e péssimo. 40% de ruim e péssimo. Não chegamos ao segundo ano de governo. Não chegamos ao segundo ano de governo. Vamos ver a aprovação do Lula aqui também. Essa é a avaliação. Agora vamos passar à aprovação. Ela começa com 52% a 39%. Notem que o número do desaprova aqui, ele é muito parecido lá com o ruim e péssimo. Que ficou num platô ali sempre quase igual em 36%. O ruim e péssimo começa com 39%. O desaprovação começa com 39%. Perdão. Ele passa em abril do ano passado para 41 pontos. Em junho para 43%. Em setembro para 45%. É quando há um empate praticamente entre aprovação e desaprovação. Lula está com 48% e a desaprovação com 45%. Aprovação com 48% e desaprovação com 45%. O empate prossegue em dezembro, 46% a 44%. Ele parece recuperar em janeiro e abre um pouquinho ali, 49% a 42%. Para agora voltar à situação de empate técnico, 47% aprovam o governo Lula, enquanto 45% desaprovam o governo Lula. Outra coisa importante a notar é maior a desaprovação do que a suma de ruim e péssimo. Mais uma vez, esse número está escondido lá no regular. A hora que nós olhamos a avaliação. É provável que na próxima, e aí não aconteceu em nenhum momento na série do Poder Data, é provável, diante da evolução do cenário, notem. A diferença aqui entre a primeira pesquisa e agora já é de 6 pontos, cresceu, considerando a primeira lá em janeiro e agora, cresceu 6 pontos a desaprovação. Enquanto o Lula perdeu 5 pontos de aprovação. É lá e cá, sai de um lado e cai no outro, chega no outro. Então, a lógica diz, e a evolução aqui do gráfico diz, que na próxima deve ocorrer o X e a desaprovação superar a aprovação. Vamos ver se dá de aprovação estratificado. Que primeiro por sexo, nos homens 44% aprovam, enquanto 48% desaprovam. A desaprovação já é maior entre homens. Já entre mulheres, Lula consegue ter algum fôlego. São 50% que aprovam, contra 43% que desaprovam. A faixa em que ele tem a maior aprovação é engraçado, nós já tínhamos visto isso em outras análises aqui no canal. Nos dois extremos das faixas etárias, é onde o Lula garante algum fôlego ainda. Nos muito jovens e nos idosos. Vejam, entre 16 e 24, ele tem 60% de aprovação. E entre 60 ou mais, ele tem 57. São números que não chegam sequer perto da faixa do que eu chamo de adultos em vida ativa. São pessoas que estão casando, são pessoas que estão construindo sua vida, são pessoas que estão atrás de emprego, que estão tentando construir patrimônio. E essas julgam com muito mais severidade o governo. Entre 25 e 44, apenas 40% aprovam, enquanto 51% desaprovam. Entre 45 e 49, 43% aprovam e 48% desaprovam. Então, Lula segura ainda um pouco de popularidade entre mulheres, muito jovens e idosos. É isso que está segurando algum grau de popularidade do governo ainda. Muito jovem sem qualquer tipo de responsabilidade, uma geração cada vez mais progressista, comprando cada vez mais essas pautas woke e que deve se sentir de algum modo representada pelo jangismo cultural. Enquanto os mais velhos vivem de benefícios sociais, de aposentadoria, a vida não sofre tantas oscilações, tantos solavancos e também é natural que a aprovação seja melhor. Vamos continuar vendo a estratificação aqui. Agora por região. Sudeste, maior colégio eleitoral do Brasil, ele ainda tem um saldo positivo, 50 a 42, oito pontos de margem. No sul, 33 aprovam, 56% desaprovam. No centro-oeste, 43% aprovam, 55% desaprovam. No norte, 46% aprovam, 52% desaprovam. E no nordeste, 52 a 40%. O que segura é sudeste e nordeste. Na escolaridade, aquilo de sempre, ele dispara ali para quem tem até o ensino fundamental, cai bastante a partir daí e é isso que a gente vê aqui também. Renda familiar, quem tem até dois salários mínimos, 49% aprovam, só 40% desaprova. Até dois salários mínimos é a gente pendurada em benefício social, tá? De algum modo está recebendo benefício nessa faixa. De dois a cinco, já está no 51 a 48, em praticamente um empate. E mais de cinco, 37% apenas aprovam e 57% desaprovam. Agora vamos ver como é que o Lula está no Bolsa Família. Esse dado é muito, muito importante, muito relevante. O Instituto Poder 360 começou a fazer esse cruzamento a partir de abril do ano passado. Em abril do ano passado, o Lula estava negativado nesse setor. É importante considerar ali, está ali uma anotação na tela, por considerar um grupo menor, a margem de erro nesse extrato é maior que o extrato total da pesquisa. É um zigue-zague praticamente até dezembro do ano passado. 50, 42% de desaprovação no início, em abril. Depois 51% de aprovação, 43% de desaprovação. Deu o X, depois o X inverte, 49% desaprova, 44% aprova em setembro. Em dezembro, 46% aprovam, 44% desaprovam. Aí abriu a boca, definitivamente, em janeiro, os beneficiários de programas sociais. Não sei se teve reajuste, provavelmente aquele reajuste é anualizado. 58% aprovam, 33% desaprovam. E agora ela volta a convergir para fechar. 54% dos beneficiários de programas sociais aprovam o governo Lula, contra 38% que desaprovam o governo Lula. E um último dado aqui, por religião. Aliás, o Poder 360, que tem um dos melhores balanços, na minha opinião, de religião na sua amostra. Se não me engano, são 35% de evangélicos, e é o que eu acho que está mais perto da realidade. Ele tinha 62% de aprovação entre católicos. Veio para 58%, 60%, 57%, 56%, que foi o nível mais baixo dele. Isso foi em dezembro do ano passado. Passou a 59% em janeiro e voltou para 57%. Ele tinha 31% de desaprovação em católicos no início do governo. Isso subiu para 33% em junho do ano passado. Depois a 36%. Aí se manteve estável em dezembro e janeiro em 35 pontos. E agora está em 37% de desaprovação. Um crescimento de 6% na desaprovação entre católicos. E uma queda de 5 pontos. Já entre os evangélicos, ele está quase voltando à máxima histórica de desaprovação, que havia sido em setembro do ano passado. 64% dos evangélicos diziam desaprovar seu governo em setembro do ano passado. E agora são 60%, mas se ele ainda não atingiu a máxima histórica de desaprovação, ele atingiu a mínima histórica de aprovação entre o público evangélico. É o seu pior número desde o início da série. Apenas 29%, 3 em cada 10 evangélicos no Brasil aprovam o governo Lula. Eram esses os números que eu queria compartilhar com vocês. E aí a gente já falou aqui bastante sobre números. Deu pra ver aonde ele está se segurando. Ele se segura com católicos, ele se segura com mulheres e ele se segura com jovens e velhos. Ele se segura no Nordeste e ele se segura em grande medida no Sudeste. Sempre bom, aqui isso é um canal de direita, então o recado é pra você mesmo. Você que adora falar de boca cheia, que a culpa é do Nordeste. Maldito, o número do Nordeste é idêntico ao do Sudeste. Aliás, eu insisto, Lula ganhou a eleição em São Paulo, não foi em nenhum outro lugar. Os números dele no Nordeste foram idênticos aos de Haddad em 2018, que perdeu a eleição pra Jair Bolsonaro por mais de 10 pontos de vantagem. Acho que foram 13 pontos. Negócio assim, 12. Então, não foi o Nordeste. É aqui. É aqui. O negócio é aqui. Diante de todo esse cenário, com tudo que ainda está por vir, a safra do ano passado quebrou por causa do El Ninho. Esse ano vai ter laninha, vai ter safra ruim de novo. Não há nenhum ciclo de commodities rolando em escala global. A economia não dá sinais de melhora. O cenário geopolítico internacional é extremamente complexo. Lula caminha, na melhor das hipóteses, pra sarneização. Ou pra temerização, se preferirem um referencial mais recente. Que é se arrastar como um zumbi, como um morto vivo, como uma peça de museu que todo mundo sabe que já está superada, que não tem mais nada de novo a entregar ao país. Ou, se a crise piora, aí o boi vai com a corda. Lembrando, não estamos mais em época de rádio, jornal e TV. O negócio agora é rede social. Nesse momento que eu estou conversando com vocês aqui, pode estar acontecendo alguma crise que eu ainda não fui informado. Não li o chat depois que eu iniciei aqui a leitura da pesquisa. E pode estar caindo o governo. É essa a velocidade de hoje. Uma guerra pode ter começado. E pode nos afetar. Então, o mundo mudou. Lula só está mais velho. Ele não aprendeu nada. Não entendeu nada. E ao seu lado tem uma deslumbrada que acha bonito postar um vídeo aproximadamente às 8 horas da manhã com ela enchendo o rabo de cachaça na notória ilha de Marajó, que todo mundo sabe do que se trata. Não preciso falar. Enquanto acha bonitinho dizer que o Lula está gravando um vídeo com o Macron. Esse é o estado das coisas. E aí é lógico, a esquerda já tem a desculpa de sempre. A desculpa é a comunicação e os veículos de comunicação que são muito malvados. Paulo Pimenta não entendeu as redes. Como se ele mandasse alguma coisa. Eu tenho pena do Pimenta. Salário de ministro não vale isso, Pimenta. Volta para a Câmara. Vai cuidar da tua vida, tia. Vai pegar emenda para a tua região. Troca em outra... Sai daí, Pimenta. Sai daí que só vai terminar de incinerar a tua imagem. Vai botar no currículo que foi o secundo e um governo que termina na lama se terminar. Se terminar. Os sinais da tempestade são cada vez mais claros. O vento uiva, o céu fica preto. Está aí para que, Pimenta? Você não manda. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui se nós temos alguma coisa. Vamos lá. Chegou o superchat, só um pouquinho. Deixa eu tirar o GC da tela. Tiramos o GC da tela. Vamos usar os chats. O Andrew Lobato diz que aquele crescimento de 7,5 em 2010 foi bem forçado, com o governo jogando dinheiro para cima e matando a competitividade da indústria nacional em consumo e aumento da máquina. Insustentável. Andrew, eu discordo e nós teremos que ficar aqui horas debatendo isso. Não, não era insustentável, não foi artificial e podia ser mantido. Dilma não teve capacidade e, na verdade, nessa altura, eu acho que o problema é o petismo. Houve uma época em que eu achei que o problema era só Dilma. Não, é o petismo como um todo. Por quê? O petismo fez o pacto com o diabo e é um pacto que foi selado no lançamento do Plano Real. E o pacto é muito simples. Soca política monetarista, ultra-fiscalista, ultra-ortodoxa, para segurar a inflação. Essa sim é a grito. Essa sim matando a indústria nacional. Essa sim matando todo o setor produtivo. Em troca de ter inflação sob controle. O preço a se pagar por isso é não ter crescimento algum. É um pacto satânico. É o acordo do Fausto de Guedes com Mephistófolis. Em troca do controle inflacionário, abrimos mão de desenvolver o país. E não, não é preciso abrir mão do controle inflacionário para desenvolver o país. O Brasil não teve disparado inflacionário entre 2008 e 2010. O que já desmonta a falácia do descontrole inflacionário caso se tenha crescimento. Mas esse é um papo para uma live inteira, Andrew. Não dá para resumir isso aqui. E eu adoraria ter amigos economistas junto aqui. Uma hora dessa eu vou chamar o André Eduardo só para nós discutir o desenvolvimento nacional e a possibilidade que há sim de se ter desenvolvimento, controle fiscal e controle inflacionário. Dá para ter os três. A boa ciência econômica ensina. Aliás, quase todo mundo faz isso no mundo civilizado. Pergunta lá no México que o Lopes Obrador conta como é que faz. Não precisa ir nem em país envolvido. É só pegar o México que está lá do lado dos Estados Unidos, Andrew. Esse foi o único superchat de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha se nós temos Pix. Vamos ver se vocês me mandaram um presente de Páscoa. Deixa eu abrir o aplicativo aqui. Vamos ver se rolou alguma coisa aqui para Páscoa. Ah, o Nicasso avisou que está vendo Kim. Está todo mundo vendo Kim normal e está todo mundo certo. Vocês não estão errados. O Wesley Fagundes que está preocupado com o preço dos alimentos no supermercado. O que eu sei que dá para esperar disso ainda para esse ano? Vai aumentar ainda mais, Wesley. Vai aumentar ainda mais e vai aumentar muito. Quebra de safra é isso. Vai impactar na inflação de alimentos. É sobre isso, galera. É exatamente sobre isso. Bom, é isso que tem de Pix. Foi o que teve do superchat. Eu vou agradecer vocês. E não vou continuar concorrendo com o Kim. Eu nem tinha me ligado disso. É na Inteligência Limitada ou é no... Onde é que é? Acho que é na Inteligência Limitada. Vou liberar vocês para assistirem o Kim por lá. E amanhã voltamos para a última live antes da Páscoa. Tenham todos uma ótima noite. Um bom descanso. Fiquem com Deus. E até amanhã nesse mesmo bate horário, se Deus permitir. Eu fui. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence. O homem. Uma máquina. Uma festa enxamada.